Hoje, gente, vai acontecer uma audiência pública para debater o associativismo, viu, gente, comunitário. Doutor Cassiano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham agora pela ICN Notícias. É um prazer estar aqui com todos vocês, para a gente poder bater um papo aí sobre essa audiência pública que a Câmara Municipal dos Vereadores vai proporcionar aí a Três Lagoas. Tenho certeza que vai ser um grande ganho para o município. Acontece hoje a que horas, doutor? Vai ser hoje às 18h30, né, na nossa Câmara Municipal, no nosso plenário, onde é aberto a todo o público, a todos os interessados. E eu creio que muitas pessoas deverão ir, porque esse tema é um tema que realmente está em alta no momento, principalmente nesse pós-pandemia, onde nós precisamos realmente criar artimanhas, criar formatos de baratear os custos de vida, baratear as condições e até as aquisições de setores para o nosso município. Doutor, quem será o palestrante? Vem uma pessoa de fora, especialista nessa área. Sim, o senhor Takashi, ele é um arquiteto nascido no Japão, onde ele dedicou a sua vida inteira a esse terceiro setor, a formações de associação, a explicar como se formar uma associação, como conduzir uma associação, todos os empenhos, todas as cobranças de imposto, a parte prática para toda a população, para poder realmente, a população que estiver interessada em grupos e se formarem, por exemplo, lideranças de bairros, as associações de bairros, para que a gente consiga realmente levar mais coisas para os moradores, mais situações para os moradores, tenho certeza que vão aproveitar muito o senhor Takashi. Pois é, doutor, no passado, aqui em Três Lagoas, era muito forte as associações de moradores de bairro, ser presidente de bairro era algo muito que as pessoas queriam, brigavam, tinha aquela disputa saudável. Eu até me recordo que em outras ações, em outras administrações, essa era uma questão muito forte, os presidentes de bairro tinham vez, tinham voz, e aí, dos anos para cá, foi caindo isso, as pessoas deixaram de ter interesse pelo associativismo, pelos centros dos bairros, centros comunitários, e a gente viu que nasceu agora o senhor quanto vereador, está tentando resgatar isso, está realizando algumas reuniões com alguns presidentes de bairros. O senhor acredita que esse é o caminho? Vai ser possível resgatar isso novamente? Sem dúvida, eu acredito muito que esse é o caminho. Hoje nós temos a UTAM, que é a União Três Lagoense das Associações dos Moradores de Bairro. Essa UTAM está realmente reorganizando toda essa estrutura e auxiliando. Nós, vereadores, estamos ali apoiando a UTAM para que a gente consiga realmente organizar os bairros, organizar as pessoas que têm interesse, tempo disponível. Imagine hoje, num mundo igual nós estamos vivendo hoje, nós temos pessoas disponíveis com tempo para se dedicar a cuidar um pouco das suas coisas, isso é muito importante. Então a gente realmente tem que aproveitar essas pessoas, essas pessoas têm que se tornar uma espécie de liderança naquele bairro, ou se organizar, formações de atas, para que a gente consiga realmente ter as associações de bairros, e essas associações de bairros estar unidas em torno da UTAM, que é essa União Três Lagoense, para que consiga realmente juntas fazer muito mais pela população, muito mais pelo bairro, muito mais por um todo, porque tenho certeza que isso o Três Lagoense precisa muito. É verdade, através dessas associações que vem muitas reivindicações que chegam até a Câmara, até a Prefeitura, né? Sem dúvida. Além da população ter um local de acesso para poder ir lá reclamar uma situação, pedir por uma situação, ou até mesmo pedir uma explicação, alguma coisa, alguma orientação, mas também é por isso, é por lá que nós, políticos, nós, homens públicos, vamos ficar sabendo dos problemas realmente lá na ponta. O que realmente acontece? Olha, lá no meu bairro, a coleta do lixo não está sendo bem feita. Então, são pequenos detalhes que só realmente, com o olhar do local que vai se somando e vai chegando a essa UTAM, que nós podemos nos planejar e organizar a todos os setores públicos para que melhore ainda mais a nossa cidade. Pois é, e tem força, né, doutor? Quando as pessoas se unem, né, em prol de algo, a gente vê que dá resultado. Se os moradores querem cobrar obras, melhorias, ou é contra algo no seu bairro, é importante estarem unidos, né? Olha, sem dúvida, hoje você veja como está o custo de vida para nós. Então, até muito pouco tempo atrás, você ia num posto de gasolina, encheu o tanque por R$ 100. Hoje você precisa ali quase R$ 400, R$ 500 para encher um tanque. Então, realmente, você precisa hoje fazer essas associações. Às vezes, você unido, né, você consegue ter um custo menor das coisas e com esse custo menor você consegue ter talvez até uma melhor qualidade de vida na população, um melhor lazer para a população em geral, né? Ao invés de só você fazer uma festinha na sua casa, você pode proporcionar uma festa na sua praça com todos ali que moram ali perto e com um custo bem menor. Então, isso é muito importante. Então, você ter essa associação, você ter essa sede, cada associação poder ter uma sede recreativa, poder ter esse convívio social. A gente vê muito isso se desenvolvendo nos países desenvolvidos e a gente tem que ir isso nas melhores cidades, fazer com que ocorra esse estímulo e tenha esse desenvolvimento. Maravilha, gente. Se você se interessou, né, se você quer cuidar do seu bairro, quer ajudar na formação dos centros de formação, na associação do seu bairro, ser presidente, de repente, é importante estar aí uma oportunidade hoje, acontece essa audiência pública para debater o associativismo comunitário, vai ser a partir das 18h30, é aberto para toda a comunidade. E por falar em bairro, doutor, como que está a situação dos bairros de Três Lagoas? Você tem andado nos bairros, tem conversado com os moradores, qual é a análise do senhor dos bairros da cidade? Falta ainda investimentos, infraestrutura, melhorias, como que está a situação? Realmente, a gente vive um momento hoje, junto com a gestão do nosso prefeito, Angelo Guerreiro, onde a maioria das pessoas estão satisfeitas com o investimento que está ocorrendo nos bairros. É visível que houve investimento na área educacional, nos prédios das escolas dos bairros, é visível que houve um investimento na classe dos professores, é visível também que investiu-se nos prédios dos postos de saúde, estão se adequando à saúde, tudo isso é um processo. Tivemos aí saindo da pandemia, né? Mas realmente a maior visibilidade é esse investimento que o nosso prefeito Angelo Guerreiro vem de forma planejada, executando aí nas macrodrenagens e na pavimentação asfáltica. Houve um ganho muito grande de pavimentação asfáltica no nosso município, grandes locais, locais distantes do centro da cidade se beneficiaram, então houve essa preocupação, esse olhar com muitos locais, e realmente a gente vê que a população tem esse entendimento, ela tem um entendimento que não dá para fazer 100%, mas ela consegue ver que houve um grande investimento, um grande planejamento. Nós vereadores, a gente tem essa preocupação de estar auxiliando o prefeito, de estar acelerando todo esse processo, para que realmente haja a entrega para a população traslagoense. Doutor, a gente sabe, o senhor quanto médico também sabe dessa demanda, que a saúde sempre está em primeiro lugar, claro que depois vem as obras, né? E como que o senhor avalia a situação da saúde? Houve avanços na saúde, melhorias? Qual é a sua análise da saúde? Eu acredito que a saúde traslagoense evoluiu muito, vamos por aí nos últimos cinco anos. Três Lagoas hoje, ela consegue ser olhada como um polo regional de saúde. Então, Três Lagoas realmente agora com a conclusão do Hospital Regional, com a concretização de formandos da UFMS, com esse vínculo acadêmico entre o Hospital Regional e o Hospital Auxiliadora e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com os professores, com os médicos, com o maior número de médicos através do concurso público de Três Lagoas, a gente consegue observar que Três Lagoas realmente está se tornando um centro de referência em saúde, tanto para nós, no município, mas para toda a região aí do Costa Leste. Então, a gente vê que as especialidades estão já contento, praticamente a gente consegue já realizar todas as assistências em saúde, tanto de menores até maiores complexidade, aqui no nosso município. precisamos aí de algumas portarias, alguns convênios com o poder público para avançarmos mais na parte pública das especialidades, que são um pouquinho mais rigorosas. Mas tenho certeza que isso nós vamos avançar, Três Lagoas tem essa sustentabilidade e eu acho que o Hospital Regional vai aí colocar Três Lagoas num polo muito concreto de saúde no estado do Mato Grosso do Sul. E entra em funcionamento no próximo mês, doutor? Ele vai entrar em funcionamento agora no aniversário da nossa cidade, vai iniciar pela ala de pediatria, que é uma demanda que a gente observa até a nível nacional, que vem aumentando nesse pós-Covid e agora nesse momento de inverno. Então, ele já vai ser iniciado nessa ala, com alguns leitos de ambulatoriais e leitos de UTI pediátrica, mas nós vamos daí avançando, tem datas para serem avançadas e ser finalizado toda essa abertura até o mês de setembro desse ano. Doutor, a gente vê também muitas pessoas cobrando mais uma UPA, unidade de pronto atendimento em outra região da cidade, né? O senhor acha que isso é possível ou o município não teria condições de ter duas unidades funcionando? Seria muito bom. A gente vê que na prática seria muito bom nós termos uma UPA na região norte e outra UPA na região sul do nosso município. Hoje a gente tem lá a nossa UPA no São Carlos. Seria muito bom a gente ter uma UPA, por exemplo, no Vila Alegre, no JK, distanciando e facilitando essa logística. Nós temos que fazer uma briga inicial, primeiro, a nível de governo federal, de Ministério da Saúde, em termos de portaria de UPA. Pois hoje, pelo Ministério da Saúde, ele viabiliza uma UPA com investimentos para municípios de até 200 mil habitantes. Então, você precisaria ter mais de 200 mil habitantes para ser viabilizado através do governo federal. Eu acredito, eu acho que todos acreditam, que esse número poderia ser reduzido. Haja vista a gente ver o nosso município, com 125 mil habitantes, como seria muito melhor termos duas UPAs. Então, talvez a gente precisa realmente, a nível de bancada federal, de governo federal, ter esse estímulo no Congresso Nacional para que a gente consiga mudar alguns números do SUS, que são números que foram criados há muito tempo, há mais de 30 anos, que a gente precisa estar melhorando e olhando com olhos melhores para que a gente possa dar mais qualidade para a população. Bom, e amanhã, terça-feira, mais uma sessão na Câmara de Vereadores. Todas as terças-feiras, os vereadores estão ali, apresentando suas indicações, reivindicações, projetos. Isso, amanhã a gente tem, a partir das 8 horas, nossa sessão ordinária semanal, né? Toda a população translagoense está convidada, mas realmente é o nosso momento de apresentação de trabalhos, de apresentação das reivindicações, de todo o entendimento durante a semana e das demandas que a população nos entrega ali nos gabinetes. Então, a gente conta aí com a participação de todos. Bom, e hoje, então, reforçando, a partir das 18h30, essa audiência pública para debater o associativismo comunitário, doutor. Isso, eu acho isso muito importante, esse associativismo, nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento, isso vai ser uma aula muito boa de um professor especializado, um professor preparado para dar esse tipo de ensinamento. Creio que quem estiver nessa nossa audiência pública vai poder aproveitar bastante. Acredito que todas as associações do nosso município poderão participar de formativa, para que a gente consiga construir melhores prédios de forma concreta para o nosso município. Obrigada, doutor. Obrigado, Ana, e obrigado a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias.